campanha de saúde financeira. Hoje é quinta-feira e eu quero dedicar o dia de hoje a uma das matérias mais importantes se você realmente quer prosperar financeiramente. Tiago, você tem que entender, galera, entende isso aqui, pessoal. O dinheiro não resolve tudo, o dinheiro não traz felicidade, com certeza não, mas só que ele te dá certas liberdades e tempo para você resolver coisas importantes. Então, por exemplo, em vez de eu estar correndo atrás do dinheiro para pagar os boletos, agora eu não preciso mais correr atrás desse dinheiro dos boletos, eu tenho tempo para educar mais meus filhos. E aí eu já estou, porque eu estou educando mais meus filhos, resolvendo um problema que só aconteceria com eles na adolescência ou na juventude, eu estou cortando esses problemas. Então é muito importante você saber disso aqui. O dinheiro não resolve tudo, o dinheiro tem seus limites, o dinheiro não traz felicidade, mas qual é a função do dinheiro? Facilitar acessos, te dar tempo para fazer as coisas. Por exemplo, se você pode pagar alguém para ficar com seus filhos na parte da manhã, você ganha amanhã livre para fazer o que você quiser, seus exercícios físicos e trabalhar, produzir para uma reunião, o que você quiser. Quando eu digo ganhar tempo, não é que você vai ter 25 horas no dia, continua as mesmas 24 horas no dia, só que você não se ocupa com coisas que você não precisava fazer. Você hoje consegue ter uma equipe que faz. Isso aqui é muito importante você entender, porque tem gente que não consegue entender a verdadeira função do dinheiro. Hoje, no Café com Destino, eu quero te explicar o seguinte, você precisa entender o poder de ser indesistível.